No dia 12 de fevereiro, não perca ao vivo o jogo de exibição de 6 jogadores profissionais de Padel a partir das 17h30 no Clube de Padel de Angola. O melhor do Padel em Angola. Joga-se na TV Belos. Venha fazer parte da festa do Padel no CPI. TV Belos. Há 10 anos a crescer com Angola.